Fala, concurseiro culto! Tudo bem com você? Aqui é o Eduardo em mais um vídeo e seja muito bem-vindo a esse canal. Eu tentei gravar uma live sobre esse tema, Cadê o Concurso da Polícia Civil de São Paulo, só que tivemos problema na conexão, no microfone, um monte de coisa, e não deu pra dar continuidade sobre esse tema, onde eu tava informando, dando algumas dicas sobre esse concurso. Só que eu tô gravando esse vídeo aqui agora pra deixar você mais inteirado de como tá o andamento desse concurso que você tá querendo prestar, que talvez seja o concurso dos seus sonhos. Bacana? Se você tá começando a estudar agora pra esse concurso da Polícia Civil de São Paulo, ou já tá estudando um pouquinho mais de tempo, a primeira coisa que você deve tomar ciência, tá? É não ficar ansioso por causa disso. Deixa eu te perguntar uma coisa, se o edital saísse hoje, você estaria realmente preparado, 100%? Eduardo, eu tô 100% preparado, tô focado, sabe, determinado, eu tenho certeza que esse vai ser o meu concurso. Cara, eu vou te dar uma dica muito importante. Quando você tiver esse sentimento, você tem que parar, olhar pro espelho e falar assim, ó, cara, eu não estou preparado. Mesmo você achando que tá. Por quê? Porque a sua autoconfiança, às vezes, pode te derrubar. E claro, se você tiver muito cabins baixo também, isso pode te derrubar. Você tem que ter o quê? Um bom equilíbrio, principalmente emocional. Eu conheço várias pessoas que têm um nível altíssimo de conhecimento das matérias. Português, informática, criminologia, penal, processo penal, e um monte de coisa, tá? Mas chega na hora da prova, não, sabe, dá aquele branco, não consegue se concentrar, sabe? Parece que dá aquele esquecimento, começa a suar, frio. Cara, a parte emocional é, vamos dizer assim, que 70% da sua preparação. Por quê? Uma, que você tem que se manter sempre motivado. Por que você acorda todo dia e estuda? Você já parou pra se perguntar isso? Ah, eu acordo porque, sei lá, eu quero ganhar dinheiro. Outra coisa, nunca vá pra polícia civil por causa de dinheiro. Sabe por quê? Porque um dia você vai estar trocando tiro lá com os caras no morro, né, com traficante, e você vai estar com 38, o cara às vezes com fuzil, com metralhadora, e você vai falar assim, caramba, eu tô ganhando esse valor aqui pra ficar tomando o quê? Rajada de bandido? Então nunca vá pelo salário, nunca vá pela remuneração, vai pela realização pessoal, vai pelo aquilo que te torna feliz. Isso vai fazer com que sua preparação, os seus estudos, seja muito produtivo. Bacana? Passada essa introdução, eu quero falar um pouquinho. É, o governador-geral do Alckmin, todo mundo sabe, você sabe disso, no dia 1º de novembro de 2017, ele autorizou 2.750 vagas pra esse concurso da Polícia Civil. Cargos pra nível médio e cargos pra nível superior. A banca organizadora ainda está a definir, mas tudo indica que vai ser a Banca Vunesp, tá, que organiza vários concursos do Estado de São Paulo. Eduardo, quais são os cargos de nível médio? Vamos lá. Agente policial, onde teremos 400 vagas. Agente de telecomunicação, onde teremos 300 vagas. Auxiliar de papiloscopista, onde teremos 200 vagas. E papiloscopista, onde teremos mais 200 vagas. Bacana? Agora pra nível superior. Escrivão de polícia, onde teremos o maior número de vagas. 800 vagas. Ou seja, vaga até umas horas pra você, ok? Apesar que você só precisa de uma. Bacana? Investigador de polícia, onde teremos 600 vagas. E pra delegado de polícia, onde teremos 250 vagas. Lembrando que, pra ser delegado da Polícia Civil de São Paulo, você precisa ser bacharel em Direito. Eduardo, eu fiz tecnólogo. Eu sou licenciado. Eu posso ser delegado? Não, filho. Você não pode. Você tem que ser bacharel em Direito. Eduardo, pra ser investigador e pra ser escrivão, eu posso ter uma licenciatura, um tecnólogo? Fica tranquilo que você pode sim, beleza? Aliás, falando em escrivão e investigador, houve uma resolução, tá? Número 118, no dia 9 de novembro de 2017, falando o quê? O cargo de escrivão e o cargo de investigador será no mesmo dia e horário. Isso é muito importante. Investigador e escrivão, o mesmo dia. Vai ser a mesma data à prova e no mesmo horário. Então, você que tava falando assim, ah, Eduardo, eu vou por estar tanto pra investigador quanto pra escrivão. Cara, esquece esse negócio, porque essa resolução já está valendo, ok? A não ser que ela seja revogada e até o dia da prova mude alguma coisa. Mas, a princípio, você não vai poder cursar investigador de polícia e escrivão de polícia, porque será na mesma data e hora. Bacana? Outra coisa muito importante, houve uma lei complementar, número 144, de 2014, onde essa lei complementar diminuiu o teto da aposentadoria dos servidores públicos. Ou seja, diminuiu em 5 anos. Antes se aposentava com 70 anos, hoje se aposenta com 65 anos. Com isso, muitos servidores se aposentaram compulsoriamente. Ou seja, foram obrigados a se aposentar. Então, se aposentaram, teve gente que morreu, teve gente que mudou de trabalho, passou em outro concurso, desistiu de tudo. Então, ou seja, o déficit hoje de policiais no estado de São Paulo é gigantesco. Então, foram liberadas 2.750 vagas, mas não necessariamente serão todas ao mesmo tempo. Pode ser picotado ou não, ok? Então, você fica aguardando aí que é vaga até umas horas, ok? Bem, mas a minha proposta aqui é o seguinte, tá? Como que está o seu planejamento? Como que está a sua organização para esse concurso? Se o edital saísse hoje, tá? Não fique ansioso, não fique desesperado. Simplesmente fique focado, mantenha, sabe? Mantenha a sua meta, mantenha os seus objetivos e muita motivação. Não faça nada por dinheiro. Ah, Eduardo, mas o dinheiro é bom, é importante. Claro, filho, é muito importante. Por isso que você quer passar no concurso. Uma, realize o seu sonho, você ganha dinheiro e ainda tem a sua sonhada estabilidade. Bacana, só que você tem que se auto-realizar, ok? Quando você se auto-realizar, com certeza, todo o seu trabalho, todo o seu estudo, todo o seu esforço vai ser mais produtivo, mais eficiente, mais eficaz. Você vai conseguir atingir seu alvo mais rapidamente, ok? E eu quero te convidar para você entrar no meu site agora. Tem um site novo aí, www.concurseirooculto.com.br. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então ela vai ter o plano de estudo para todos os cargos que vão cair na Polícia Civil de São Paulo. Uma coisa eu falo para vocês. Vai sair com certeza. Com certeza. Mas a pergunta é, faça essa pergunta para si mesmo. Se sair hoje, eu estou preparado? E deixa aqui embaixo, qual que é o cargo? Deixa nos comentários aqui. Qual que é o cargo da Polícia Civil que você está querendo almejar? E por que você quer ser escrivão, delegado, investigador, papiloscopista? Por que você quer esses cargos? A sua participação aqui no canal é muito importante. Beleza? Um beijão para você e ótimos estudos. Valeu!